Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês sobre protetores térmicos. Com a chegada do frio, com a proximidade do inverno, é comum que a gente utilize mais ferramentas de calor, que a gente aumente a temperatura do chuveiro. Geralmente eu opto por lavar o meu cabelo no tanque, na água fria, e não utilizar a ferramenta de calor, secar o cabelo naturalmente, mas com o frio que tá fazendo, anda cada vez mais difícil fazer isso. E eu particularmente gosto de tomar banho com a água fervendo, aquela água pelando, escaldante mesmo. E eu sei que isso é muito ruim pro cabelo, mas mesmo assim, quando eu opto por lavar o cabelo no banho, não tem jeito. Eu acabo lavando meu cabelo nessa água quente mesmo, e sei que muitas de vocês fazem isso, principalmente nessa época do ano, e também acabam tendo que utilizar secador. Muitos dias aqui, né, na minha rotina, não tá tendo como sair com o cabelo molhado, então eu tô tendo que bater um secador. Então eu vim conversar com vocês hoje sobre os meus protetores térmicos, voltados aí pra cabelo fininho, né, com raiz oleosa, o cabelo que pesa com facilidade. Então se você tem um cabelo parecido com o meu, acho que você vai gostar desse vídeo. Como são muitos produtos que eu tenho aqui pra conversar com vocês a respeito, eu acho que eu vou começar a dividir eles de acordo com a performance, né, ou seja, de acordo com o resultado que eu observo no cabelo. Vou começar com os mais leves, porque se você tem aquele cabelo virgem, ou aquele cabelo fininho, assim, que pesa realmente com facilidade, né, Mara? Eu opto geralmente por secar sem nada mesmo, porque quando eu seco, fica aquela pasta, né, fica aquele cabelo minguado. Já você tem aquele cabelo fininho, mas que é muito frisado, né, que mesmo sendo cabelo fininho, tem muito cabelo, e que precisa de um protetor térmico voltado pra cabelo fino, mas que seja um pouco mais potente. Ou então você que gosta daquele cabelo com efeito mais chapado, né, mais pesado, aquele cabelo mais selado, né, que controle o frizz. Então eu vou separar por esses grupos, os mais leves, pra aqueles cabelos que pesam com facilidade, e aqueles que dá pra usar no cabelo fino, mas que são um pouco mais pesadinhos, pra quem apresenta aí mais frizz ou gosta daquele cabelo mais selado. Primeiro produto que eu tenho pra mostrar pra vocês, eu conheci tem pouco tempo, e eu tô muito encantada com ele, gente. Eu tô falando desse multifuncional aqui, da Dr. Popol. Essa marca aqui é do Reino Unido, né, assim como os produtos de Stafford, só que o legal dela é que ela é vegana, ou seja, só com ingredientes naturais. E por que que eu gostei tanto desse produto, né, por que que eu tô gostando muito de utilizar ele? Porque, gente, ele é muito levinho, né, é um divinho aí, multi benefícios, um dos benefícios que ele oferece é justamente proteção térmica, mas ele é muito levinho, não pesa nada no cabelo, nada, nada. Atualmente eu tô utilizando mais secador do que o normal, né, porque ou eu tô tendo que lavar o cabelo muito tarde, não tem como ficar com ele molhado, ou eu tô tendo que sair, né, de manhã cedo e não tenho a menor condição de sair no frio polar que tá fazendo aqui de manhã com o cabelo encharcado. E eu venho utilizando muito esse protetor térmico aqui, gente, o cabelo não fica nada pesado, não fica com volume lindo, fica com um brilho muito bonito. Vocês sabem como o cabelo louro é difícil de você conseguir um resultado, assim, de brilho, de maciez, e ele entrega isso tudo, muita maciez, muito brilho. A embalagem é em spray, e o formato dele é como se fosse um creminho, não chega a ser uma bruma, não, mas é um creminho bem leve, quando você espalha, ó, some nas mãos. O cheiro é muito bom, é um cheiro que tem um pouco de coco, mas não é aquele, eu geralmente não gosto de produtos que tem cheiro de coco, mas esse aqui é diferente. Ele tem um fundinho só de coco, mas é um fundo mais perfumado, assim. Vou falar com vocês, a referência é um pouco doida, assim, mas talvez alguma de vocês já conseguiu sentir e vai saber o que eu tô falando. Sabe o que me lembra esse cheiro? As amenidades de banho dos cruzeiros da MSC. Se você já fez algum cruzeiro aí na vida da MSC, você vai saber o que eu tô falando. É exatamente o cheirinho do sabonete líquido que eles colocam no banheiro das cabines, nos produtos que eles utilizam lá no spa do cruzeiro. É o mesmo cheirinho, um cheirinho muito bom, muito bom mesmo. Vou até passar mais um pouquinho aqui. Se vocês quiserem, eu posso trazer resenha específica dele, mostrando, assim, a aplicação mesmo, com fonte de calor, né, passando uma prancha, uma chapinha, pra vocês verem o brilho que esse produto aqui dá e como que ele não pesa no cabelo fino. Tô gostando muito mesmo. E ele rende demais, né, dois pumpzinhos é o suficiente pro meu cabelo todo. Ele tem, deixa eu ver, 150ml. Parece que é pequeno, mas vem bastante produto. Gostei bastante da embalagem também, né, bem prática, um plástico resistente. E eu gostei muito do fato dele ser formulado só com ingredientes naturais, né. Isso é bem legal e eu acho que contribui também pra ele não pesar nos cabelos finos. Tô gostando demais desse produto aqui. Outro que eu gosto de utilizar muito no cabelo fininho, né, que eu acho que não pesa nada, aquela pessoa assim que, nossa, eu preciso utilizar um protetor térmico, mas eu já fico meio assim porque não quero nada que fique com meu cabelo emplastado, tira o volume. Se é o seu caso, né, você também vai gostar desse protetor aqui térmico da Natura, né, da Natura Lumina. O cheirinho também é uma delícia, né, eu gosto bastante. Tem gente que não gosta desse cheiro, cheiro bem específico, inclusive a fragrância é autoral da Natura. Um cheirinho de mato, lembra? Se você conhece lá a linha Patauá, né, que eu vivo falando aqui, elogiando no canal, vai saber mais ou menos que cheirinho que é esse. É um cheirinho bem de natureza, bem herbal, assim, bem de mato. Eu gosto. Ele é em spray, ó, como se fosse uma bruma, né, uma aguinha, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas, ó, até molhou um pouquinho a tampa. Como se fosse uma aguinha mesmo e protege até 230 graus, né, eu acho que é muito legal pra você que precisa de um protetor térmico aí, né, bem potente. Ele também é vegano, né, não testado em animais. Você passa ele, você consegue bater o secador, assim, e secar o cabelo muito mais rápido. Eu gosto muito desse produto aqui. Outro com essa proposta de secar o cabelo rápido, né, e que é bem levinho, que eu gosto bastante, é esse aqui da Alice Stafford, que o meu praticamente acabou, né, só tem uma gotinha aqui. Esse protetor térmico aqui tá sumido do mercado, né, ele já foi muito famoso. Hoje em dia você não encontra tanto pra comprar aqui no Brasil. Mas ele é muito bom, sempre gostei muito dele, principalmente pra fazer prancha. Eu gostava de utilizar ele quando eu ia sair, né, pra uma balada, pra uma festa, e eu queria aquele cabelo bem chapado mesmo. Porque geralmente quando eu faço chapinha no meu cabelo, meu cabelo fica um sebo, assim, todo minguado. E esse produto aqui não deixa acontecer isso. Pra você que tem o cabelo muito fininho, muito pouquinho, ou você já tem progressiva no cabelo e às vezes quer passar a chapinha, mas não quer tão minguado. Só quer aquele efeito niso selado. Esse produto é muito bom. Muita gente não gostava dele também, porque achava que ele deixa o cabelo duro. Eu não me incomodava com isso, tanto que eu até gostava desse efeito, porque era justamente isso que fazia às vezes eu suar, né, num churrasco, numa balada, e o cabelo continuar ali com efeito niso, chapado. Então eu gostava muito dele. O cheiro é do perfume Angel, né, fica bem forte no cabelo. Ele é como se fosse uma aguinha também, e ele acelera muito a secagem. Eu também gostava de utilizar ele quando eu precisava, assim, eu precisava sair, mas tinha que lavar o cabelo, e eu sei que se eu batesse um secador, né, o meu cabelo ia secar bem mais rápido. Eu gosto muito desse produto aqui, né, pena que o meu já tá no restinho mesmo. Outro que eu tô gostando muito de utilizar, inclusive ele funciona muito bem sem fonte de calor, né, com o cabelo. Eu gosto de passar no cabelo úmido e depois tanto utilizar a fonte de calor quanto deixar secar natural, porque ele funciona das duas formas. É o Sebastian Temer Elixir, que ele tem uma textura, assim, de creminho, só que é um creminho também bem leve, tipo o Dr. Popo. O cheiro é de um talquinho, assim, bem suave. Olha como é que é a textura dele, gente. É assim que você espalha, ó, some as mãos, né, fica bem suave. E eu tô gostando de utilizar esse produto aqui quando eu preciso também, às vezes, só bater um secador. O lado que esse produto aqui me entrega é de um cabelo muito sedoso, sabe, muito suave. Você sente, assim, o cabelo macio e muito selado também. Ele é um serum anti-freeze e realmente quando eu passo ele, né, eu não sinto um frizz no meu cabelo. O cabelo louro tende a ficar muito frizzado nesse tempo frio, né, aquele frio meio úmido. Pelo menos aqui na minha cidade faz, né, aquele friozinho, aquela chuvinha que deixa o cabelo, o cabelo começa a inflar muito. Ainda mais que o meu cabelo é muito fininho, muito levinho, então o cabelo começa a ficar num volume feio, né, não é um volume que você vê que tem muito cabelo, e sim aquele frizzado esquisito. Então, quando eu passo esse produto aqui, eu não percebo esse efeito, né. O cabelo fica realmente no lugar, fica selado, modelado, do jeito que você quiser. O cabelo fica muito sedoso, muito macio, muito brilhante. De demais, né, só um pouquinho basta pro cabelo todo. E ele não pesa no cabelo também, isso eu achei bem legal. Não pesa no cabelo fino. Outro que eu gosto demais, né, que eu não trouxe resenha específica pra vocês ainda. Tô utilizando demais, né, tá quase acabando, e eu tô devendo resenha específica pra vocês, né, que eu adoro utilizar ele. É o After Party da Bad Red, que funciona tanto com fonte de calor quanto sem. Gosto de utilizar ele em diversas situações, gente. Porque ele não pesa no cabelo fininho, né, se você controlar a quantidade. Dias que você acorda com o cabelo meio esquisito, e que não tem tempo de lavar de novo. Costumo treinar à noite, às vezes não dá tempo de lavar o cabelo, né, de noite, ou eu preciso ir no outro dia pra aula, né, com o cabelo meio sujo. E esse produto funciona super, né, ele tem essa embalagem bem irreverente aqui, né, e é como se fosse um creminho. Deixa eu colocar pra vocês. O cheiro é bem suave, considerando que é um produto da Bad Red, costuma ter cheiros fortes, né, esse aqui tem um cheiro bem suavezinho. Olha, é um creminho bem levinho, que quando você passa, ele sela o cabelo na hora. Deixa eu passar esse restinho aqui pra vocês verem. Essa mecha aqui que eu passei, gente, ele sela o cabelo na hora. E é ótimo também pra utilizar como fonte de calor, né, bater um secador rapidinho, né, de forma como se fosse uma capinha no fio, né, e dá muito, muito brilho, gente. Eu gosto principalmente do resultado de brilho que esse produto aqui me entrega, tanto com fonte de calor quanto sem. Outro da Bad Red que funciona muito bem, tanto com fonte de calor quanto sem, né, e que eu amo utilizar é o Small Talk, mas esse aqui, né, você tem que utilizar bem pouquinho mesmo, porque se você utilizar muito, né, se você errar a mão, pode ser aquele pés no seu cabelo fininho, mas geralmente utilizando pouquinho, né, o que faz ainda ele render muito, dá muito volume no cabelo, né, e também forma como se fosse uma capinha, né, ele tem a proposta de ser um volumizador, se você bate um secador assim de baixo pra cima, né, o cabelo dá um efeito assim um pouco anelado, um pouco cacheado, mesmo que o meu cabelo que é fininho, fica muito legal, inclusive já fiz resenha específica dele, né, recomendo demais. Outro protetor térmico que eu amo, né, esse aqui funciona melhor só com fonte de calor mesmo, gente, esse aqui é protetor térmico real, né, apesar de ter o uso aí indicado também pra ser em fonte de calor, né, como tratamento noturno, não, mas eu não gosto pra isso não, né, deixa o cabelo duro, mas se você joga fonte de calor nesse produto aqui, bate um secador, puxa uma prancha, gente, esse produto aqui é o poder, né, tanto que o meu aqui já passou da metade, tanto que eu uso e eu guardo ele mais pra ocasiões especiais mesmo, quando eu quero aquele cabelo realmente assim, selado, bonito, um espelho mesmo, gente, vai nesse produto aqui, né, ele é excelente pra cabelo fininho, loiro, descolorido, ele não pesa no cabelo, fica muito selado, muito brilhante, você não vê um frizz no cabelo, né, você não fica aquele cabelo assim, de resultado realmente de salão, vale cada centavinho ter esse produto aqui, eu costumo guardar ele mais, né, quando eu vou utilizar a fonte de calor pra sair. Outro também, né, que é resultado de salão, que eu economizo bastante, porque o precinho dele é bem salgadinho, é o Serum da Terapiste, que apesar dele ter uma proposta aí, mais de tratamento, né, procuro utilizar ele mais às luzes, quando o meu cabelo tá danificado, gente, é um produto também que, assim como os outros da Kerastase, né, oferecem proteção e de até 230 graus, e se você joga fonte de calor utilizando esse produto aqui, o cabelo fica resultado de salão, o cabelo fica deslumbrante, o cabelo fica um espelho, assim, nem um frizz, nem um fiozinho fora do lugar, muito selado, porém sem perder o volume, só um pouquinho basta, né, pra você ter esse resultado, maravilhoso isso aqui. Trouxe também pra mostrar pra vocês, né, como protetores térmicos, os óleos que eu tenho da Kerastase, porque apesar de serem óleos, eles oferecem, segundo a marca, proteção de até 230 graus, então eu gosto de utilizar eles pra essa finalidade, quando eu vou só bater um secadorzinho, assim, quando eu quero utilizar a prancha, eu não costumo usar eles não, por quê? Quando a gente passa óleo, né, a gente costuma não utilizar perto da raiz, e como às vezes você vai encostar a prancha perto da raiz, eu fico com medo de não estar, de fato, protegendo o meu cabelo, mas quando eu vou só bater um secadorzinho, eu gosto de utilizar esses óleos aqui no cabelo úmido, um espetáculo, tanto utilizando o óleo rosê quanto esse roxinho aqui, né, eu gosto do resultado dos dois aí com fonte de calor, meio pumpzinho de cada lado do cabelo já basta pra você ficar com o cabelo maravilhoso, né, só batendo um secadorzinho de leve. Falando em óleo, o Dark Oil também é um óleo que funciona muito bem pra utilizar com fonte de calor, né, porque ele oferece proteção térmica devido à presença dos silicones que contém nele, e ele traz um resultado muito bonito também quando você joga secador. Eu gosto de utilizar ele assim como os óleos da Kerastase com fonte de calor, né, com o cabelo úmido, eu passo e depois só bato um secador assim por cima. Se for pra você puxar a escova, passar a prancha, eu não recomendo que você utilize óleos como protetor térmico, né, porque como eu falei, você acaba não passando aí uma quantidade suficiente pra proteger o cabelo, na minha opinião. Acho que você pode ir realmente pra um produto que tenha a finalidade específica de ser um protetor térmico. Mas se você só bate um secador mesmo, né, o resultado é maravilhoso. Gente que protege e fica com um resultado muito bonito. Outro protetor térmico que eu queria falar aqui com vocês, né, mas eu não tenho pra mostrar porque eu emprestei ele. É o protetor térmico da Karol Kiyoko da linha Antiporosidade, um protetor bifásico, né, que você balança assim e ele forma como se fosse uma bruma, né, uma aguinha. Aquele lá também tem um resultado maravilhoso, né, eu emprestei pra uma esposa do meu sogro, não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Mas sempre que eu utilizo ele, né, o resultado, você sente realmente o cabelo protegido, sente o cabelo pesado ou minguado, eu recomendo demais. Outro da Karol Kiyoko também que é muito bom, mas esse aqui é um pouquinho mais pesadinho, né, como eu falei com vocês, ele é até indicado pra cabelo fino, mas se você gosta daquele cabelo um pouco mais selado, né, não liga tanto de perder o volume, né, até quer perder um pouco o volume pra deixar o cabelo um pouco mais alinhado, né, mais selado, com controle de frizz muito bom, pode se jogar nesse aqui da Karol Kiyoko, da linha Cresce Resiste, ele é como se fosse um creminho, ele é uma delícia como os demais itens da linha, cheiro com um fundo de damasco, né, é o mesmo cheiro também do tônico, que é muito bom. Quando você passa ele, joga um secador ou passa uma prancha, o cabelo fica muito selado, né, sem nenhum frizz, muito comportado mesmo. Mas se você tem aquele cabelo muito fininho, né, que pesa com facilidade, tem que passar bem pouquinho, porque eu recomendo mais ele pra aquelas pessoas que tem um pouco mais de cabelo, né, ou que tem um cabelo fino, mas que tem muito frizzado, muito descontrolado, às vezes um cabelo muito levinho, né, que fica muito frizzado e precisa de um resultado um pouco mais selado. Se você gosta desse resultado, né, aquele cabelo bem selado, bem chapado, você vai gostar desse protetor térmico aqui. Outros aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês, que deixa o cabelo bem selado, né, aquele cabelo assim, que sabe aqueles dias que você precisa ir pra um churrasco, você vai suar, e geralmente você faz a chapinha e a chapinha sai do lugar, a escova sai do lugar. Com esses produtos aqui, gente, é garantido que você vai continuar mesmo suando, mesmo dançando, o seu cabelo vai ficar no lugar se você utilizar esse Heat Primer aqui da Keraziz. Esse aqui é o protetor térmico pra você que puxa escova, né, precisa realmente daquele protetor térmico potente, que você sente realmente que tá protegendo o cabelo, né, ele forma uma película mesmo, você sente a película no cabelo, você sente o cabelo encapado, né, protegido, pode jogar prancha, ele pode jogar baby niss, tranquilo, porque ele vai ficar, né, encapado, selado, sem nenhum frizz. Já fiz resenha específica dele aqui no canal, né, quando eu utilizo ele aí, tanto batendo no secador, quanto com prancha, o cabelo fica chapado, né, comportadão, eu gosto de utilizar ele quando eu quero fazer aquela prancha, sabe, com aquele efeito niso, assim, pra festa mesmo, aquele efeito muito chapado, né, que não vai sair do lugar, né, não vai ficar o cabelo um pouco anelado em algumas partes, não, aquele cabelo que fica realmente, sabe, muito niso mesmo, pra efeito niso, ele é o melhor, gente. Recomendo também pra você que faz aquela escova, tá em transição, tá em transição de progressiva, né, embaixo o cabelo tá niso, mas em cima a raiz fica um pouco mais rebelde, você quer um protetor térmico que vai segurar aquela escova ali com efeito niso, esse aqui você pode se jogar. Outro que também tem um resultado, né, muito bom nesse sentido, é esse Sublimate aqui da Sebastian. Gente, esse aqui é muito potente, apesar dele permitir ser utilizado no cabelo fino, né, sem pesar, se você dosar bem a quantidade, ele também forma uma capinha no fio, né, você percebe realmente o fio encapado, e quando você joga em uma prancha, puxa uma escova, nossa, o cabelo fica assim, espelho, né, muito selado, muito chapado, sem nenhum fiozinho fora do lugar, né, recomendo demais pra você que tem um cabelo, mesmo que fino, né, um cabelo rebelde, que tem muito frizz, ou você quer um produto aí pra puxar a escova, né, pra você utilizar pra sair, que sua chapinha não vai sair do lugar, sua escova não vai sair do lugar, pode se jogar nesse Sublimate aqui também, que ele é muito bom, muito potente, não pesa no cabelo fino. Bom, esses foram os produtos que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui hoje, né, você também tem o seu protetor térmico favorito aí, aquele que você sabe que vou usar naquele dia pra sair, porque eu sei o efeito que ele me entrega, ou aquele protetor térmico sabe que pode contar com ele diariamente. Você já utilizou algum desses produtos aqui? Escreve também pra mim nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês como sempre. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!